Muito agradeço a Deus, quero te pedir primeiro tudo, Senhor, proteção por cada atleta, nos ajuda cada vez mais, nos capacita e faz nos dar o melhor. A vitória é consequência do nosso jogo e dos nossos tênis. Abençoa a vida de cada um que está aqui, nos ajuda e se possível nos dá a vitória. É isso que eu te pede e agradeço, amém? Amém! Amém! Bora! Bora! Já está agradecido? Vamos lá? Por cima dele! Bora! Boa! 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 Mas eu acho, o campeão é que ganha quando tem que ganhar, quando está valendo a gente ganha. Esse time sabe ganhar na hora certa, esse time tem um diferencial. Eu mostro o diferencial. Tadio, porra! É uma caveira, porra! Porra! Você tem um de homem! Tem um de homem! Tem um de homem, isso aqui tem uma caveira. E agora eu quero vocês, gente abrindo. Por favor, eu vou lá! Boa! 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 O fim de formação de energia solar é Paul Wiener, 3062-5828. O jogo foi emocionante, cheio de touchdowns, então eu vou contar bem ligeiro. Como é de costume, no começo do jogo é a pressão dos parents, dessa vez um ponto dos parents no primeiro drive. Aí vem aqui, o quarterback acerta tudo, vem o primeiro touchdown e logo depois um extra point. Vai contando, outro chute, pressão dos pirates, outro touchdown, mais um chute pra cima. Tem um pula pirata, pega o pom, outro pula pirata e tem corrida do boi. English Club, inglês fácil, acessível e perto de você. E começa de novo com outro pula pirata, o horses tenta, mas a pressão dos pirates, mais um touchdown, seguido de extra point. Mais um balasso pra cima, aqui não queridinha, mais um pula pirata, outro touchdown do boi, mais outro pula pirata, extra point maroto, outra bicuda pra cima. Aqui não queridinha, mais um pula pirata, outro touchdown do boi, mais outro pula pirata, extra point maroto, outra bicuda pra cima. Manda nudes, outra vez um pula pirata, outra vez bola pro alto, mais outro passe certo do QB, outro touchdown, fica atento. Mais um golzinho, ó, o horses tentando. Voltamos com o pula pirata, matado no peito e tafarel. E agora, um momento épico. Presidente do Recife Pirates, Rodrigo, voltando a jogar pras três temporadas. Isso, o QB sneak. Fez um pula pirata. Outro extra point. E como quem faz três touchdowns, pede música. E agora vamos para as nossas entrevistas. O que é um linebacker? Bom, a gente faz a função de cobrir o segundo nível do campo. Então, a gente faz a leitura das jogadas. Se for passe, a gente faz cobertura. Se for corrida, a gente dá o suporte à linha defensiva. Porque a linha defensiva, ela tem a função de cobrir os espaços, né? Os gaps. E além disso, entrar, né? Fazer a pressão ao campo médio. E a gente dá esse apoio. Tanto na proteção, quanto também na pressão. A gente dá o suporte geral. Me diz uma coisa. Vocês foram campeões, campeão ano passado, certo? E o que é que faltou nesses últimos dois jogos que vocês vieram perdendo? Então, do ano passado para cá, eu sou novato. Mas assim, do ano passado para cá, a gente teve um período de reestruturação. Temos vários problemas durante o ano passado. E eu mesmo sou novato no time, mas estou a par de tudo que aconteceu. Então, esse ano, a base é reestruturar. Para ano que vem, a gente ter uma condição muito melhor. Apesar de que a gente está jogando contra times de liga, né? Liga nacional. Então, jogando contra times de liga nacional, não importa o placar, velho. O aprendizado que a gente está tendo é comensurável. Então, isso é maravilhoso. Pelo menos eu, como atleta, e sei que meus companheiros também têm a mesma visão que eu. O que foi que faltou, que tu achou que faltou aqui no jogo de hoje? Eu acredito que um somatório de tempo de treino, que a gente teve muito pouco tempo, muito novato no time, então faltou experiência, malícia, quantas coisas, né? Que são coisas que a gente vai construir com o tempo. E aí, o que foi que tu achou que foi o ponto positivo para levar essa vitória aí? O ponto positivo foi porque a gente treinou bem, bem focado. O grupo está fechado também e a gente conseguiu vencer ele. O que importa para a gente agora é os três pontos. Ele já é passado. A gente tem que focar agora para o próximo jogo que vem ir ao Templars. E agora, o que é que tu tens aí para dizer para a equipe, para toda a torcida? Tem alguma mensagem para tu passar? A mensagem para a torcida é que compareçam no estádio para ajudar nós, incentivar. Nós, né? Os Piratas, Rossos, qualquer um, tá? A gente quer ver isso aí lotado para, quando chegar na final, fazer um trabalho bom. Qual foi a grande diferença do jogo passado e desse jogo? O jogo passado foi porque o Marinho jogou no erro da gente. É tipo um jogo de estado dele. Eles jogaram no erro da gente, fizeram um check-mart. Em duas jogadas que a gente errou, eles fizeram um TD. Mas a gente está trabalhando para, como é que se diz, no próximo jogo, a gente concluir a jogada e não errar mais. E, sério, você falou que ia conversar com a gente na imprensa sobre o jogo de hoje. Qual é o teu pronunciamento? Eu queria pedir desculpa a todo mundo que compareceu ao evento hoje. Ocorreram, devido a problemas climáticos, alguns contratempos em relação ao meu planejamento, feito durante semanas, simplesmente com contratempo. E é natural. Natural foi por uma questão do tempo, não teve nenhum outro fator. Mas o público não tem nada relacionado a isso. Eles queriam vir, ter um bom evento, assistir um bom jogo. Então, eu peço desculpas a todos pelo contratempo que a gente teve. E pode ter certeza que no próximo dia 23, contra o Recife Marinas, eu vou fazer redobrado para que a gente compense esse jogo e seja o melhor evento de todos. Então, convida aí o pessoal que está assistindo para vir aqui, dia 23, comparecer, gritar e fazer o teu evento ser topado. Exato. Pessoal, eu queria convidar todos, certo? No dia 23 de abril, é um domingo de Tiradentes, aqui no próprio estádio Grito da República, às 14 horas. Venham todos. O que é o quarterback? É o lançador do time, na verdade. É o que está ali por trás de chamar as jogadas, incentivar a linha, os running backs sensíveis a correr atrás da jogada, ser o líder do time no campo. Qual é o teu número? 13. E aí, tu considera como sorte? Eu considero, acho que desde que comecei a jogar, comecei a conhecer o número nessa posição e desde então não mudei. Eu cheguei a me aposentar uma época devido a ser o presidente do time também e esse ano, devido a uma necessidade da equipe, eu voltei para ser o QB Reserva, na verdade, de Eli Rimas, que é o titular da gente. E poder jogar hoje nesse jogo para mim foi 10 anos de time, foi uma coisa sem palavras, realmente foi emocionante para mim. Eu falo assim, o pessoal sabe quanto eu amo esse time, quanto eu me esforço para esse esporte e poder entrar. E ainda contra o Rossi, esteve ainda com um gostinho especial no final, poder fazer um ponto que era o que eu estava querendo. O pessoal sabia, agradecer o Leo, que é o Red Coach, ter me colocado no jogo e poder ajudar a equipe a ganhar, foi ótimo. O que é que tu está sentindo? Porque foi final com chave de ouro para você, não é isso? Para mim foi emocionante demais, foi agradecer demais, eles a poder estar em campo com eles, para mim é uma honra. Eu faço isso realmente porque eu gosto muito e há dois anos que o Rossi esqueceu de uma saída do time da gente e eu sempre quis jogar contra eles, sempre teve esse, eu quero jogar contra eles e poder entrar no campo. Nesse ano, acho que deu tudo certo, poder entrar em campo e ainda acabar fazendo um touchdown, para mim foi sem palavras. Olha, me diz uma coisa, no jogo passado houveram dois erros, certo? E aí o outro time se criou nessa, podemos dizer assim, nessa parte negativa de vocês. E hoje foi bem diferente. O que é que tu tenta falar sobre isso? A melhoria que houve no jogo de hoje? A gente analisou os vídeos, assim que saiu o vídeo do jogo, a gente conseguiu analisar o vídeo e viu principalmente o que tinha errado. No próprio jogo, quando acabou o jogo contra o Marines, a gente sabia o que tinha errado. Tinha sido mais um erro, na verdade, da sideline aqui, das chamadas de jogada, alguma coisa que a gente não finalizou bem. A gente chegava perto para fazer o touchdown e não conseguia finalizar. Então a gente focou basicamente nos nossos treinos até esse jogo agora, para poder matar o jogo, poder finalizar. Então quando a gente chegou, a gente teve a oportunidade, fez praticamente todos os pontos quando estava na linha das 20 jardas. Então acho que a gente conseguiu corrigir bem todos esses jogos que a gente manteve no jogo passado. Acho que a gente está preparado para os exemplos agora, que é o próximo jogo, focar neles e depois já pensar na final. E a torcida hoje aí, super animada, aclamando por vocês. E aí, motivou? Como é que foi? Essa torcida é show de bola. Nunca vi. A gente pode estar chovendo, pode estar com pouca gente, eles fazem um bairro, eles animam. E assim, é gratificante demais. A gente está ali ouvindo o pessoal gritando, vindo para cá ver o jogo, sempre apoiando. Quando tem viagem, eles vão também. Para a gente, o mais que seja um esporte amador, a torcida ali ajuda bastante a gente. É legal para caramba.